Alô você, bem-vindos a mais um Eder Esporte. O Praia Clube é superior em 4, vence em Pinheiros e chega à semifinal da Copa Brasil. Com parriciais de 25 a 20, 25 a 22 e 25 a 13, o Praia Clube venceu Pinheiros na Areia Praia, em Uberlândia, e se classificou para a semifinal da Copa Brasil de vôlei feminino. Este foi o terceiro confronto entre as equipes na temporada. Em todos eles, o time mineiro venceu por 3, 7 a 0. Flamengo conhece o adversário no Mundial de Basquete, conhecido como o Orgulho da Nação. O Basquete do Flamengo recebeu uma notícia na manhã deste sábado, dia 15. O Flamengo terá a missão de vencer a franqueia do Orlando Magic e se classificar a final do Mundial de Basquete. O confronto entre o rubro negro e o leite está marcado para o dia 11 de fevereiro. O Flamengo de Jokovic está fora do Austrália Open. A justiça australiana acredita que o recurso mantém visto cancelado. O tenista Servil Novak Djokovic está definitivamente banido do aberto da Austrália. Em julgamento final, o júri decidiu que o tenista Servil ficará com seu visto cancelado e, portanto, impossibilitado de disputar a competição de tênis e buscar o recorde de 21 títulos no Grand Sland. Assim que, nos pênaltis, Botafogo derrota o Rezende e está nas quartas de final da Copinha. Raíssa Leal supera Pamela Crosa com manobra perfeita e conquista o título do STU de Criciúma. A delegação do Brasil levará 11 atletas para a Olimpíada de Inverno em Pequim.